Oi, pessoal! Tudo bem? Hoje a gente... Fala oi, pessoal! Hoje a gente tá aqui vendo os pisca-pisca! Que lindo, né, Laurinha? A gente tá numa rua onde todo mundo coloca pisca-pisca e fica lindo, 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 gente! Laura! Você tá gostando? É, tá lindo, né? Oi! Oi! Oi, pessoal! Oi! Bate o sino pequenino, sino de Belém Já nasceu o Deus menino para o nosso bem Faz a terra, pede o sino, alegre a cantar Abençoe, Deus menino, este nosso mar Hoje a noite é bela Juntos eu e ela Vamos à capela Felizes a rezar Ao soar o sino Sino pequenino Vai o Deus menino Vai o Deus menino Vai o Deus menino Nos abençoar Bate o sino pequenino, sino de Belém Já nasceu o Deus menino para o nosso bem Paz na terra, pede o sino, alegre a cantar Abençoe, Deus menino Abençoe, Deus menino, este nosso lar Vamos lá, criançada Muita alegria neste Natal Bate o sino pequenino, sino de Belém Já nasceu o Deus menino para o nosso bem Paz na terra, pede o sino, alegre a cantar Abençoe, Deus menino, este nosso lar Hoje a noite é bela Juntos eu e ela Vamos à capela Felizes a rezar Ao soar o sino Sino pequenino Vai o Deus menino Vai o Deus menino Nos abençoar Bate o sino pequenino, sino de Belém Já nasceu o Deus menino para o nosso bem Paz na terra, pede o sino, alegre a cantar Abençoe, Deus menino, este nosso lar Vamos lá, criançada Muita alegria neste Natal Oh, oh, oh Eu olho muro Eu olho muro Eu olho muro Muita alegria neste Natal Obrigado.